Fala aí pessoal, Danrock Games aqui para mostrar para vocês hoje como vocês podem escolher o portal que vocês podem usar aqui na dungeon, né? E assim você fazer a dungeon mais fácil e mais rápido e farmar mais também, né? Ficar rico. Beleza pessoal? Para você fazer isso, você tem que ter o segundo buff da escola de magia. Nossa, tá muito alto isso aqui, né? Olha só, que é esse daqui, né? Na verdade é esse aqui, ó. Expect, né? Você vai poder manipular os portais aí dentro da masmorra, tá? Então assim, cada sala existe quatro salas e cada sala você pode alternar entre duas. Talvez você já tenha visto, se você não viu, né? Eu não sei se esse vídeo, eu acho que ele não vai ter edição. Mas enfim, na primeira sala vai ter os sapos e a lã, eu prefiro a lã. Aí na segunda sala tem os pilones e os grifos, eu prefiro o pilone mil vezes, né? O grifo é muito difícil. Aí na terceira sala, você pode escolher entre... Qual é a terceira sala, meu Deus? Agora eu esqueci. É... Entre a planta... Não. Terceira sala é entre as plantas e os goblins, né? É... Entre a planta e entre os goblins da runa. Eu escolho os goblins da runa porque eu rilo a runa lá e é mais fácil. E às vezes as plantas bugam num dono no evento e você acaba morrendo. As plantas é bem difícil, né? E a quarta sala, que é o grifo e o caldeirão, né? Mil vezes o caldeirão porque você passa mais rápido também. Quando você tem dano em área, é o Healer, né? Talvez alguém escolhe o do espelho lá. Não sei. Mas enfim, a gente inicia aqui. Quando você chega aqui, você escolhe aqui o portal, ó. Tá vendo? Agora deu azul, né? Agora eu vou ter que abrir aqui o meu bloco de nota pra ser bacana, né? Deu vermelho, deu lã azul. Então esse aqui eu não vou mudar. Ele deu o certo que eu quero, né? Olha aqui, ó. Tá vendo a engrenagem aqui funcionando? Eu poderia mudar o portal, mas eu não vou mudar porque esse aqui é a lã. A lã é o que eu quero, né? A primeira azul é a lã. A primeira vermelha é o sapo, né? Eu não gosto do sapo porque eu tenho a impressão que demora bem mais pra você fazer o do sapo, né? Então eu prefiro essa daqui, tá? Ó, vai abrir aqui o outro portal. Quando a bola chegar lá e veio o vermelho. Exatamente o que eu quero. Piloni, né? Só porque eu tô querendo mudar e não tá dando pra mudar nenhum. Que coisa, não? É, então esse aqui eu não vou mudar. Esse aqui eu não mudo mesmo, né? Que esse aqui é chato, né? E aí tem o código pra você fazer. Quando acende ali, você faz em três cliques. Aqui. Acende aqui embaixo. E depois acende lá em cima. Muito fácil. Isso aqui. Já sumou nos pets logo pra morrer. Vamos ver agora. Agora se um der aqui eu vou trocar, né? Porque, olha, já pega a minha sequência. Azul, vermelho, azul, azul. É o que eu faço, né? Que é o mais fácil. Que é o sapo. Não, que é a lã, né? Lã, pilone, goblins de runa vamp e caldeirão, né? Azul, vermelho, azul, azul. Agora deu vermelho, né? Vermelho aqui são as plantas. Não queremos as plantas porque é muito difícil. Aí eu perdi aqui e mudou. Olha aí, viu? Se eu apertar aqui e muda de novo, muda de novo, ó. Beleza? Olha aí, ó. Vamos agora pro dar coblins de runa vampa, que é o azul, né? E pra quem não sabe, ó. Você pode curar aqui a runa, né? Eita, agora vai. Eu vou de base. Eu vou de base. Eu morri. Esquece. Esquece esse aqui que eu morri. Eu vou tentar correr deles aqui. Enquanto cura, né? Ai! Me pegaram. Não! Foi mal! Vai, eu da planta mesmo. Tem que primeiro se esconder deles aqui, né? Porque se eu agrar tudo de uma vez, eu esqueço, acabo subindo. Aí eu agro tudo de uma vez e não dá pra ir se curando. O negócio aperta. É porque, na verdade, eu queria concluir curando aqui com um monte de goblins na tela, né? Pra vocês verem aí que funciona. Vai dar certo. Ó lá, a runa vampa tá curando, ó. E aí eles vão sumir. Mais uma. Puxo. Mais uma. Sumiu? Aí, ó. Sumiu. Aí deu azul, né? Azul é o caldeirão. Vermelho é o espelho. Então nós não queremos vermelho. Nós queremos o caldeirão. Porque o caldeirão, ele é mais fácil, né? Do vermelho joga lá os negócios. É uma confusão danada, velho. Meu Deus do céu. Ó o drop. Ó o drop. Confia? Ó lá. Já saiu uma voz do vídeo aqui. É do Cash. Ó. Pegamos. Já estava mutado aqui o negócio do nada, falou. Ainda tem o buff que vai pegar com a outra escola ali, né? O boss, galera. Né? Eu não sei se eu dei dica no próximo, no outro vídeo aí. Você tem que matar aqui o... O portal. Não deixa ele acumular portal, viu? E taca os pets nele. Tem outra dica também. Se você prestar atenção, ele agra na sua raposa. E a raposa tem 1.600 só de HP, ó. Ó lá, viu? Então cure ela pra ela não morrer se você tiver com buff, né? Porque quando tá com buff, ela dura muito mais do que aparentemente dura, né? Às vezes a sua raposa tá morrendo aí e você não tá percebendo. Se você puder curar ela, né? Claro. Se você não for tanque pra agrar. Ou DPS pra chamar também. Agora a gente vai concluir aqui pra gente ver o drop, né? Porque senão o vídeo não vai ter drop aí. Não é legal. Eu já até donei aqui a diária, né, pessoal? Tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês aqui como é. Porque depois do reset não vai dar tempo. Vamos lá. O boss aqui morre rápido. E agora eu já pego dois baús, né? Eu já tenho duas escolas de magia. Agora já só tem um baú. Agora já só um portal ali não vai fazer diferença. Ele vai morrer do mesmo jeito. Obrigado. Ó. Aqui. Aí eu dropo no vídeo gravando, hein? Eita. Adaga. Sur. Bora. Ah. Não veio. Triste. Tá. Vamos lá. É isso, né, gente? Concluiu aí, ó. Não tô mais completando ponto. E assim você pode fazer a DG mais rápido do que o normal, né? Valeu. Falou. Até o próximo vídeo aí, galera. Fui. Tchau. Tchau.